E aí galera, eu sou a Mari, esse aqui é o Alex. E aí a partir de hoje vamos apresentar o Janela Universitária, um programa que vai te deixar por dentro de tudo o que acontece aqui na universidade. E a nossa estreia está representada de quadros legais para vocês, né Alex? É isso aí, está no ar a Janela Universitária. No dia 19 de agosto aconteceu aqui em Vitória Virada Fotográfica, em comemoração ao Dia da Fotografia. É um evento que teve a participação de fotógrafos daqui e de outros estados, em mesas redondas, oficinas e um passeio fotográfico noturno por Vitória. Nesse passeio, várias fotos foram produzidas do centro da cidade até a Praia de Camburi, do anoitecer até o amanhecer. Aí a galera da Janela esteve lá para conferir esse dia cheio de atividades, confira! A fotografia, ela é importante para a sociedade, hoje, como foi há 172 anos atrás, porque ela possibilitou ao ser humano enxergar um mundo que era invisível. O teórico Walter Benjamin chama de inconsciente óptico, que é passamos a enxergar o microscópico, a câmera lenta, o macroscópico, as fotografias astronômicas. Então, o mundo se expandiu com a fotografia. A Roland Barthes diz que a história da humanidade se divide entre antes e depois da invenção da fotografia, e eu concordo, de certa medida. E ainda hoje ela causa muito impacto, porque se você observar as revoluções tecnológicas contemporâneas, como a fotografia digital, ela muda o modo como as pessoas se comportam, desde o modo como elas usam os telefones celulares, os lugares onde os telefones são permitidos. Então, ela tem essa influência na sociedade de maneira muito efetiva. A fotografia é importante para a sociedade, para identificar câncer de mama. Tem desde fotografia legista, para fotografar cadáver, fotografia é importante na sociedade para elucidar crimes, fotografia é importante na sociedade para criar memória, para fazer chorar, para fazer dar gargalhada. Basicamente é isso, registro e memória. A fotografia é um meio da gente expressar o que acontece com a gente quando a gente resolve fotografar. É uma interação de você com o mundo. E para que essas imagens, essa sensibilidade que você tem, possa ser percebido por outras pessoas, no dia a dia. Eu, particularmente, amo a fotografia. Sempre gostei muito de fotografar. Fotografo já tem uns 10 anos, então sempre foi uma fonte de prazer, às vezes também de trabalho, mas muito mais de prazer, sempre. A fotografia agora é imagem em movimento. A fotografia é apenas um começo. Eu acho que daqui para frente não pode parar só com fotografia. Todas as câmeras fotográficas já estão filmando. Então é só um começo. Fotografia, eu acredito que é só um começo, toda uma linguagem que... E tudo que está aí é imagem. A ideia da virada fotográfica surgiu de uma opção para comemorar o Dia Mundial da Fotografia, hoje, 19 de agosto. Uma opção que fosse criativa e que atraísse as pessoas para compartilhar imagens, para produzir imagens e para discutir a produção fotográfica em Vitória, em outros lugares, e para alcançar esse objetivo, a gente propôs uma virada fotográfica, uma jornada de 24 horas ininterruptas de atividades ligadas à fotografia. Olha, o evento cada vez... É mais comum no Brasil, esses eventos de fotografia, esses encontros, isso é muito bom, porque bota o pessoal para pensar, bota o pessoal para conversar, para trocar ideia, para passar informação. Eu acho que a universidade é um espaço para interação, é um espaço para aprender, para promover intercâmbio, para promover conhecimento, e tudo que vai nesse caminho é interessante para a gente, né? Criar novos espaços de aprendizado mesmo, experimentação. A minha palestra foi... Eu falei um pouco do meu trabalho, uma experiência com light painting, que é uma técnica noturna, e também passei... Fizemos uma prática no estúdio, introdutora sobre light painting, que eu acho que o pessoal gostou muito, e eu acho que o novo mundo se abriu para a rapaziada. A tradução de light painting é escrever com luz, né? É uma técnica de estúdio, muito aplicada em fotografia comercial, para fotografar pequenos objetos, e eu meio que levei, adaptei essa técnica para fotografar paisagens, né? Então, a gente abre a câmera no escuro, e entra dentro da cena com uma lanterna, iluminando pontualmente os objetos. Depois volta para a câmera, fecha a câmera, e aí está feita a foto. Esse é o light painting, basicamente. Eu falei sobre Photoshop para fotógrafos, porque o Photoshop é uma ferramenta de edição muito ampla, inclusive agora ele já faz 3D e vídeo, mas basicamente o Photoshop é para edição de fotografia. E como eu sou fotógrafo e conheço o Photoshop há mais de 10 anos, então eu acho interessante abordar nesse evento Photoshop para fotógrafos, foi isso que eu falei. Bom, como é o rolê mais longo da história, estou bem empolgado, estou esperando que chegue bastante gente. da outra vez que eu vim, teve uma galera legal, a gente foi no centro, com as emoções bacanas, e eu estou bem empolgado com a chegada da galera. Tem pessoalzinhos, eu acabo com a gente vai conversar e parar a noite. Gente, esses casarões estão incríveis assim na foto, eu acho que a gente vai conseguir uns produtos bem maneiros para mostrar para a galera, está muito empolgada aqui com o que a gente está fazendo. A roda não está muito maneira, a gente está vendo umas coisas diferentes assim, sabe? porque a gente passa por aqui todo dia, vem só zoar, mas para fotografar o olhar é diferente, a gente está captando umas coisas que não tinha percebido antes, é muito pela maneira, a experiência está incrível. Eu estou com sono, mas parece que... Agora nós tivemos uma conversa, uma conversa, a virada quase acabou, porque o pessoal está ficando cansado, indo embora, mas vamos continuar, vamos ver o sol nosso na praia, porque afinal de contas isso aqui é uma virada, né? Soldado! A gente está aqui esperando o sol nascer, né? Brincando um pouco de mímica, tirando fotos também. Antes daqui a gente passou pela feira, que estava sendo montada, arrumando as comidas e tudo mais. Eu não escrevo pra mim e nem pra fazer música, e nem pra preencher o branco dessa página linda. Eu me entendo escrevendo, e vejo tudo sem vaidade, Só tem eu e esse branco, Ele me mostra o que eu não sei, E me faz ver, O que não tem palavra... Fotografia do grego, foto... Grafia... Não sei... Não, mas fotografia pra mim... Ah, fotografia é tipo... É uma linguagem que todo mundo pode praticar, não precisa só aprender que nem escrever ou ler, é só apertar ou botar o mesmo, né? E que ao mesmo tempo que você diz alguma coisa, você sempre aprende de uma outra coisa também. Eu me entendo escrevendo, E vejo tudo sem vaidade, Só tem eu e esse branco, Ele me mostra o que eu não sei, E me faz ver, O que não tem palavras... Chegou a hora de darmos uma paradinha pro intervalo, galera! Na volta, vamos continuar com o nosso papo sobre o que tem rolado aqui na rua. Cafeteria, take 1! Olá, eu sou a Gabi, Eu tô aqui com a Mari, A gente tá tomando um café no Café, Cafeteria, E a gente tá conversando um pouco sobre profissões. A gente tava aqui falando que todo mundo sabe o que é que faz o profissional de Direito, O profissional de Engenharia, O profissional de Medicina, Mas que nem todo mundo sabe o que é que faz o profissional de Audiovisual, Por exemplo. A gente vai tratar um pouco sobre os cursos que são pouco conhecidos, né? E a gente vai começar pelo nosso, O curso de Comunicação Social, Com habilitação em Audiovisual. Audiovisual e não artes visuais. Porque por incrível que pareça, Muita gente confunde, né Gabi? É verdade. Nosso curso é novo, Ele tem só 3 períodos de vida, A gente é a primeira turma e tá começando a produzir. O curso ele foi criado, Porque surgiu o interesse por parte dos professores de Comunicação Social da UFES, De ensinar as pessoas a ler, interpretar a imagem, Já que a gente vive numa sociedade totalmente imagética. A gente tá cercado de produtos audiovisuais por todos os lados. Produtos audiovisuais seriam os produtos que casam. O áudio com o visual, Ou seja, o filme que você vê no cinema, O que você vê no YouTube, Esse programa que você tá assistindo agora. É, mas não é só esse o bom de ficar fazendo vídeo não, viu? A gente também estuda a parte teórica, As escolas cinematográficas, Os movimentos artísticos, A parte teórica da comunicação, né? Mas eu tenho que discordar de você, Mari. Essa parte do oba-oba não é muito oba-oba não. Dá um pouco de trabalho produzir. Embora tudo que você vê no YouTube, por exemplo, Qualquer vídeo, Seja considerado um produto audiovisual, O que a gente aprende no curso, É a fazer esses produtos de maneira profissional. A gente estuda a parte da pré-produção, Da produção, da pós-produção. A gente tem um embasamento teórico por trás. Não é só oba-oba mesmo não. O nosso curso tem mais uma ênfase pro documentário. Ah, é. Porque como é uma área muito ampla essa do audiovisual, Algumas universidades, Elas especificam aquilo no que elas querem dar ênfase. Por exemplo, Tem universidade que volta o curso pra ficção, Pra animação. A nossa é documentário, né, Gabi? É verdade. Outra dúvida frequente é, O que a gente vai ser quando se formar, né? É verdade. Muita gente pergunta isso até hoje pros professores. Mas, na verdade, É muito simples. Nós vamos ser comunicólogos. Como todos os profissionais da comunicação social. A gente também pode ser, sei lá, roteirista. Roteirista, adaptador de roteiro, Produtor de cinema, Produtor de propaganda, Diretor de cinema, Diretor de telenovela, Diretor de propaganda, A gente pode ser diretor de tudo que você quiser. É, entendi. A gente já entendeu, Mari. Bom, galera, então é isso. Foi muito legal falar um pouquinho pra vocês sobre o nosso curso. E se alguém tiver alguma dúvida ou sugestão de curso pra gente falar no próximo programa, É só mandar pro nosso e-mail. É, a gente se despede aqui no CAFA. E até o próximo programa. E falando em audiovisual no quadro Mundo a V, vamos conferir um pouco do que é produzido aqui. E hoje começaremos com o Curta É Safada, de umas meninas lá do audiovisual. A Mari conversou com elas e você confere agora esse bate-papo. Por que querendo ou não é um grupo que só tinha meninas, assim, as bonitas produções. E fluiu, acho que muito por conta disso também, porque querendo ou não todo mundo gosta de maquiagem e roupa, e a ideia veio daí. Porque eu falei, pô, vamos fazer a história de uma cinderela contemporânea, né, sabe, daquela menina que, sei lá, tipo, é feia, que é nerd, que, tipo, sabe, tá na escolinha, mas tem espinha e ninguém quer dar atenção pra ela, porque ela não tem peito ainda, sabe. E, sei lá, ela não tem o tênis novo da Nike, então ela é rechaçada social. E como que essa menina passa os finais de semana, no sábado? Ah, quem é, sabe, sei lá, ela passa como coisa de nerd mesmo. A Jodinha, o Tíbia. É todo, é, a gente arrumou na mesa, assim, as meninas. Pegamos meus livros, os que eu leio normalmente, né. Comendo doritos com Coca-Cola e talento, sabe, essa coisa meio, tipo, um programa de tiazinha tensa. Então, foi engraçado, no final foi bacana, mas foi cansativo. Teve a quantidade de fotos também, né, que foram 600. É, porque eu tirei, é, 10 fotos por minuto. Então, na verdade, tirei um pouquinho mais, mas acabou que a Diana, na hora de editar, perfeitamente, botou 10 fotos por minuto, aproximadamente, é, por segundo. Então, deram 600 fotos. Então, coloquei as imagens, tentei que elas ficassem certinhas. E os efeitos pequenininhos que tem no, durante o vídeo, como as asas das fadas que piscam, mas pra dar a entender que elas são fadas, porque a gente tentou fazê-las em papel na hora da, 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 das fotos. Só que as asas não ficavam, o papel ficava assim, ficava assado, não ficava certinho. Então, a gente resolveu, ah, vamos inserir uma asa ali no meio do filminho, só pra dar a entender que elas não são pessoas que surgem, elas são fadas. Sobre a atuação, a gente não era atriz profissional, né? Então, a gente se enrolou lá mesmo, eu fiz a fada boazinha, a Mari fez a nerdzinha, a Di fez a fada sexy. E aí, a gente também, pra atuar no Stop Motion, é meio que diferente, você não atua muito, você fica fazendo caras e bocas, tipo, pra foto, e isso vai acontecendo, assim. Às vezes é bem difícil, porque, por exemplo, você tá com um sorriso, no meu caso, eu tava com um sorriso, tinha que manter esse sorriso, tipo, um minuto, e, sabe? Era bem, bem complicado, assim. E eu não tinha um roteiro, assim, né? Eu tinha roteiro na minha cabeça, mas ele não tava separado, então, vamos fazer primeiro todas as cenas com essa roupa, não, vamos fazer todas com essa, não. Ele foi filmado, não, ele foi fotografado na ordem que ele ia aparecer. Então, a gente pegou várias roupas, tipo, umas 15, e fomos escolhendo na hora, na hora, e aí a Mari tinha que trocar a roupa toda hora, trocar de maquiagem e cabelo, e... Mas nessa parte, na parte da, na hora de fotografar, de atuar com as roupas, foi a mais simples, na verdade, porque eu não precisava fazer nenhum movimento, assim, era, era, eram movimentos contínuos e tal, mas não era complicado como no começo, que eu tava sentada, tinha um negócio de ver, se assustar, levar a mão na cabeça, pegar o espelho, não eram movimentos que eu tinha que ter uma noção do que que eu tinha feito segundos antes, e eu perdi toda hora essa noção. E, então, eu coloquei essas pequenas reações gráficas, como no começo, quando ela se surpreende, aparece uns tracinhos de surpresa, e no final, os coraçõezinhos, mas pra dar esse tom de cartoon, que a gente queria uma coisa não tão naturalista, a gente queria um negócio com cara de historinha de menina, com o que tanto que se refletiu na nossa escolha, de falta de cenário, de figurinos, assim, muitas, muitas trocas, muita ênfase na maquiagem, na figurina, eu quis refletir isso na edição também, deixar com cara de um trabalho de menininha, com um coraçãozinho, como é uma menina que tá desenhando num caderno e faz os seus bichinhos, quando tá touca, não tem o que fazer. Então, a gente fez uma mesa, assim, com coisas de nerd, como a Sura falou antes, doritos, e cada objeto, assim, meio que a gente tentou mostrar como que era a personagem que a gente tava falando. Eu tentei refletir na edição o trabalho que a gente teve na nossa longa produção e tentar refletir esse ar de menininha, que a gente, como num grupo só de meninas, e quando eu digo meninas, não só pelo gênero, mas pelas características de todas, muito ligadas a essa questão de beleza, maquiagem e roupas. Então, eu quis fazer o vídeo pra gente, sabe? Foi uma coisa... A nota, dando problema, quando eu terminei, eu vi, eu fiquei, a nota vem depois, porque é a diversão, depois de ver pronto, que a gente se matou, mas não se matou à toa, foi legal por isso. Aham. Mas foi legal. No fim, a gente se divertiu. Foi. E agora a gente tem uma história pra contar. Que legal. E agora a gente tem uma história. E agora a gente tem uma história. O que é um projeto de extensão? Você sabe? É uma das funções da universidade que visa o contato com a comunidade. São coordenados por professores que contam com a participação dos alunos. Vamos conhecer um desses projetos agora. O grave. O grupo de estudos audiovisuais é um grupo de extensão do Departamento de Comunicação Social, coordenado pelo professor Alexandre Kurtz e existe desde 2003. Ele surgiu depois que eu dei uma disciplina de crítica e aí boa parte da turma gostou na disciplina. A gente passava filme e debati. Aí eles gostaram, a gente continuou fazendo depois que a disciplina acabou. Ele trabalha com... Ele trabalha com a pesquisa, com as mostras e com produção e audiovisual. A gente busca sempre estar atento a tudo que está ocorrendo à nossa volta, desde... Para produzir mostras, para trazer sempre... Trazer os diretores para as pessoas poderem ver e conhecer um pouco mais de cinema. O grave, ele tem uma evolução natural, que é uma evolução que acompanha... Como é que chama? Tem choque de gerações. É uma evolução que acompanha gerações que vão fazendo parte dele. Qual a função? Acaba sendo a gente provocar, conseguir provocar as pessoas e trazer elas para discutir o que está em torno delas através do meio audiovisual. É provocar mesmo. A gente traz aqui, nas sessões semanais, a gente acaba assistindo uma série de diretores que geralmente não são conhecidos pelas pessoas e que pedem um estudo mais profundo, talvez, ou então uma contemplação. O principal é uma caixinha que a gente tem 250 a 280 nomes de diretores ou então alguns nomes de movimentos, tipo neorrealismo, tipo cinema argentino de 2000 a 2005. E, na verdade, cada pessoa sorteia três nomes. E aí, depois, com essa quantidade de pessoas que estiverem na reunião, na última reunião que fez isso, tinha umas dez pessoas. Então tinha 30 nomes para serem colocados. Agora está assim. A gente sorteia e uma quantidade maior de nomes e depois, dentro daqueles nomes, a gente tenta estabelecer mais ou menos um elo. E a gente acaba tentando mapear o que é que esse diretor fez ou ainda faz, né? E junto, tentando estudar o período histórico que ele se encaixa para poder ficar mais claro e entender o que é que é aquela produção que a gente está assistindo e assim agregar mais daquela obra para a gente. O Grave tem uma série de mostras especiais que a gente faz que é acidentes televisivos que a gente pega séries de televisão feitas por cineartes. Aí tem a Decaudo que é da Polônia, do Kieslowski. Tem a Pedra do Reino que é uma série brasileira. Tem também cena de casamento que é do Bergman que é um cinearte suéco. Outra série também que a gente fez recentemente foi bem-vindo do cinema contemporâneo só com filmes contemporâneos. Cinco dias com dez filmes. Tem também as mostras de relâmpago que a gente faz com filmes da programadora Brasil. Esse aqui a gente fez com o Edifício Massa do Eduardo Coutinho. Essa coisa de provocar, sabe? De querer que as pessoas venham para conhecer o audiovisual. Não é só conhecer aquele cinema hollywoodiano de cinema de shopping ou então aquele que está passando ali na televisão, enfim. Aí a pessoa começaria a vir e começaria a participar dos debates. Fica depois do filme porque não tem... O público faz o quê? Acaba o filme, começa a passar crédito, levanta e vai embora. Não. Fica, começa a trocar ideia, começa a trocar ideia, fala se gosta, começa meio que... É um processo de conhecimento. É como se você se mudasse para um bairro novo. Você vai lá, tem aquela turminha sentada na praça. Não tem jeito. Ou você vai, começa a sentar, começa a ver, eles vão acostumando com a tua cara e depois vão te convidar para o aniversário. Ou você não vai entrar nunca. Olha, quem quer entrar vem com a mente aberta, tenta ser o mais tranquilo possível. A gente nunca vai oferecer barreira para ninguém entrar. A gente é super acolhedor e tal. É isso. Tem que vir sem medo e tentar conhecer a gente, porque a gente também quer conhecer novas pessoas. As sessões do Grave acontecem segunda-feira às 19h e sábado às 15h no Semoniu. É isso aí, galera. Infelizmente, está chegando a final do nosso primeiro programa. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau! Hoje vieram me chamar logo que amanheceu O que é que vou fazer? Uma voz me respondeu Não precisa ir embora Nem precisa explicar Todos sabem do caminho E como tem que caminhar O meu coração não quer Aceitar o que é pior Não vê como traição Quando pode viver melhor Temos que entender o mundo E viver sonhos profundos Esperar tudo aquilo que agrada Deixar de correr E brigar pelo nada Brigar pelo nada Brigar pelo nada Não importa o meu caminho Não importa o meu caminho Não importa o meu caminho Não importa onde eu passei Hoje vou encontrar com ela Pra dizer que não errei Não importa o meu caminho Não importa onde eu passei Hoje vieram me chamar Hoje vieram me chamar Logo que amanheceu O que é que vou fazer? Uma voz me respondeu Não precisa ir embora Nem precisa explicar Todos sabem do caminho E como tem que caminhar O meu coração não quer Aceitar o que é pior Não vê como traição Quando pode viver melhor Temos que entender o mundo E viver sonhos profundos Esperar tudo aquilo que agrada Deixar de correr E brigar pelo nada Brigar pelo nada Hoje vou encontrar com ela Pra dizer que não errei Não importa o meu caminho Não importa onde eu passei Hoje vou encontrar com ela Pra dizer que não errei Não importa o meu caminho Não importa onde eu passei Não importa onde eu passei Não importa onde eu passei Não importa o meu caminho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau